Ruas, becos, casarões históricos com seus famosos azulejos, lampiões. Elementos que também tornam São Luís conhecida e reconhecida como patrimônio da humanidade e que inspiram artistas como André, dono de um estúdio de tatuagens, acabou se especializando em retratar as belezas de pontos turísticos da capital maranhense e seus trabalhos. Ele conta que começou a carreira utilizando o talento para a arte de outra forma, mas que logo se encontrou com as tatuagens. Eu já sou artista, já há 21 anos, sou do movimento Hip Hop, sou grafiteiro. Já vi uma trajetória artística já há um tempo, né? E a tatuagem entrou na minha vida há mais ou menos nove anos. Foi bem por acaso mesmo, foi um presente na verdade, né? Uma pessoa me deu de presente os materiais, ó, pô, acho que tu consegue trabalhar com isso e tal, e tu tem um trabalho bem da hora, acho que a tatuagem sairia bem na tua vida, e me deu de presente, e hoje estou aqui, né? Graças a esse presente eu ganhei dos materiais. O resultado é a combinação de técnicas modernas com referências culturais, peças personalizadas e que tem atraído ainda mais clientes. Teve uma época que eu comecei a fazer o curso de desenho, né? Eu já tinha essa ligação muito forte, pelo fato do curso ser um reviver, ser um centro histórico, a gente saía muito do curso de desenho e ia para a rua fazer desenho a casarões, né? Já tinha muito essa característica de trabalhar relacionado à cultura, enfim, a questão arquitetônica também dos prédios, né? Juliana escolheu registrar no corpo a representação de um dos lampiões do centro histórico da capital, um desejo que foi surgindo com o tempo. Eu sempre gostei muito de tatuagens, né? Eu sempre achei uma forma muito expressiva. E já tenho várias tatuagens ao todo, assim, umas 19, e eu sentia que faltava alguma que mostrasse, representasse o meu amor por São Luís, né? Porque eu nasci aqui e fui criada aqui. E aí o Alol lançou essas tatuagens e eu me interessei muito, ainda pelo fato de elas serem exclusivas, né? E aí eu quis mostrar e eternizar essa paixão, né? Esse amor pela cultura de São Luís. Se para os clientes cada tatuagem tem um significado especial, para André também é bem mais do que apenas mais um trabalho. Tatuagem, para mim, foi o divisor de águas na minha vida. O fato de ser tatuador, de empreender, de ajudar outras pessoas a estar junto comigo, porque não é só eu, a empresa não é só eu. Eu tenho as meninas que trabalham comigo, eu tenho os outros tatuadores que trabalham comigo, né? Então é gratificante poder viver de arte, né? Trabalhar com a arte e poder ajudar outras pessoas com relação a isso. de empregar as pessoas, né?